E foi no Arraial das Famílias que também aconteceu o sorteio do Caminho do Bem, a campanha que foi realizada pela Arquidiocese de Teresina durante todo este primeiro semestre. O momento também foi de muita animação. Foram sorteados 10 prêmios, sendo 4 TVs de 43 polegadas, 4 motos e 2 carros. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal do programa Em Tuas Mãos no YouTube e pela rádio Pioneer FM. Quem esteve no Arraial pôde acompanhar de perto o sorteio, que contemplou 10 ganhadores diferentes. Um, cinco, nove. O nosso primeiro ganhador, 41, 91, 59. Ao todo foram vendidos cerca de 33 mil cartelas. E o diácono Raimundo Reis, que é o ecônomo da Arquidiocese de Teresina, explica como serão investidos todos os recursos obtidos com a campanha. Olha, o objeto principal, além de ajudar os seminários, nós temos também a questão da evangelização, da formação também dos agentes e do apoio, principalmente, das áreas de evangelização e de missão. O recurso não é tão grande, mas vai dar para ajudar bastante o serviço da Arquidiocese. E os premiados foram Clemilda Barbosa, Islany Pitanga, Marielle Souza e Luciana Alves, que ganharam cada uma uma TV de 43 polegadas. Álvaro Castro, Francisca das Chagas, Jailane Alves e Raimundo Gaspar foram os vencedores das motos. Mariano Oliveira ganhou o Fiat Mobi e Alzira Andrade ganhou um Onix. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, esteve presente no sorteio e fala com gratidão sobre a participação e empenho dos fiéis nesta campanha. A avaliação que faço é que nós tivemos o sorteio num momento muito agradável, de encontro das famílias, esse arraiá já tradicional dos casais aqui nesse local que é muito conhecido e também muito inspirativo. e quero agradecer a quantos se empenharam nessa convocação que fizemos a todos. Mas quero agradecer aos que abraçaram essa causa, aos que não mediram sacrifícios, àqueles que não olharam o caminho do bem como uma venda, mas olharam como uma oportunidade de ajudar no crescimento da vida da Arquidiocese. O sorteio da campanha Caminho do Bem foi auditado e certificado pela empresa Aldipe.